Agora, a música que você ouve, a mesma música que o músico ouve, eu estou te perguntando isso pelo seguinte, porque você tem que estar um segundo na frente, não é isso? Não é exatamente igual. Não, então você tem que estar na frente, senão você não está regendo. Então, mas a música que você está ouvindo, possivelmente não é aquela música que você está sendo tocada, para você estar um segundo na frente. Não, você está fazendo uma relação quase que matemática, não é bem assim. O maestro tem que intuir, ele tem que saber... Mas você está na frente. Claro, claro. Você tem que saber tudo aquilo que você estudou, de horas e horas consecutivas, na solidão do teu estúdio. Você elabora a partidura musical, você a ouve interiormente. Então, esse ato de transmitir aquilo que você, por tantas horas, elaborou na solidão do teu estúdio, é um fator determinante. Você tem que estar à frente do momento que você quer alguma coisa. se você tem um critério do que vai acontecer daqui a dois momentos, digamos, daqui a um minuto, um ré no contrabaixo, que não tem nenhuma outra função, mas ele pronuncia uma nova frase. Então, você dá ênfase àquele ré, sem ele sabendo por quê. Você está dando o ré porque você sabe que vem logo em seguida uma frase. E o ré que te dá. Não é nada, não. É um ré solto lá no contrabaixo. Agora, a gente vai fazer a pergunta mais difícil que a gente conclui aqui. Qual que é a peça que mais te emociona? Não é a melhor peça. Porque uma vez eu vi umas coisas mais lindas que eu conheço em toda a minha vida, é Barber. Um dia eu vi você tocando Barber. E eu falo assim, Gilberto, não diz não, é a peça que mais te emociona. Possivelmente é aquele Adagio Forest Springs, como chama? Adagio para... Adagio Forest Springs. É, é. Gilberto, você vai morrer amanhã. Coloca uma... O Adagio. Coloca, talvez o Rashamaní no concerto para a piano. Qual que é a música que mais... Sócio, eu tenho agora dez minutos de vida. Preciso ouvir uma música aqui para me impedir. Ah, eu queria... Eu queria morrer ouvindo o Adagio da Nona Cifreira de Málaga. Sempre Adagio, não é? Porque é o Adagio... O Adagio que é o ritmo mais lento. É o Adagio onde ele se despede. Literalmente ele se despede. Com todas as suas esperanças já consumidas por uma endocardite fulminante. A vida dele foi depois de uma tragédia, a mulher... A mulher separou, enfim... E lá estava tudo presente, não é? E Tchaikovsky também tem uma despedida, não tem? Tem, da sexta cidade. Dizem que foi o suicídio dele? É, dizem. Então você colocaria a sua última música, esse... O Mahler, porque lá está contido todo o fenômeno da desintegração do século XX. Ele via a chegada do nazismo, de tudo, né? De tudo. Não, ele morreu antes da Primeira Guerra Mundial, ele já previa tudo. Por essa música, parece que ele via a Primeira Guerra Mundial, ele via o nazismo, ele via a ideia do mundo entrar na Europa, que ele devia entrar no... Ele é quase uma antena da... Um homem sensível. E com uma premonição fantástica. Obrigada. Sobria. Amém. Amém. Amém.